Os oficiais R2 são militares que possuem formação superior e que passam por uma seleção dentro do Exército para fazer parte da reserva e desempenhar várias funções. Para que esses oficiais, com esse nível intelectual, eles possam contribuir no serviço ativo do Exército naquilo que a gente chama de base da pirâmide, ou seja, os oficiais que a gente chama de oficiais subalternos, que são aqueles que comandam pelotão, que fazem as atividades mais operacionais. Isso ocorre durante um certo tempo que a lei permite, que hoje é de no máximo oito anos. Ao término desse tempo, a gente é desligado do serviço ativo do Exército, mas permanece na condição de oficial. É uma condição vitalícia. Os oficiais da reserva R2 atuam na região amazônica desde 1944. E em reconhecimento ao trabalho realizado por esses militares, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. O deputado, delegado Péricles, que propôs a homenagem junto com o presidente da Casa, deputado Josué Neto, disse que já fez parte da R2. É muito gratificante homenagear os oficiais R2. Eu, como um oficiais R2 que sou, tenho muito orgulho disso, de passar aqueles momentos bons no Exército Brasileiro. E a importância de hoje nós estarmos na reserva, em vários segmentos da sociedade civil, e transmitindo todos aqueles valores e princípios que adquirimos na caserna, que a gente chama do Exército Brasileiro. O deputado João Luiz destacou a luta dos oficiais presentes na sessão. Foram homens que lá atrás lutaram com bravura, arriscaram suas próprias vidas. Existem homens aqui, como foi relatado, que até mesmo parte do seu corpo ficaram pelo meio do caminho, defendendo a nossa pátria, defendendo o nosso país. Então essa homenagem é o mínimo que o parlamento, que a Casa do Povo, pode dar para esses oficiais da reserva. E como nós fazemos parte do povo, apesar de termos essa missão diferenciada, essa missão especial, que é a missão militar, a gente se sente muito honrado quando a Casa do Povo, ou seja, aqueles que representam o povo do Estado do Amazonas, reconhecem esse trabalho, reconhecem essa dedicação e todo o esforço que a gente dedica, dedicou e sempre vai dedicar ao crescimento do Estado e do Brasil. Obrigado.